Tantas ideias meu amor, eu vou precisar ter Pra te encontrar lá na base, te chama pra fuder Quanto dinheiro eu preciso amor, pra ter você Vou te carregar pra base, pra nós dois se envolver Vou botar só um pouquinho, vá muito no carrinho que eu vou te machucar Vou botar só um pouquinho, vá muito no carrinho que eu vou te machucar Apapá, a moleque é só calose, bendiga rodona por dia É o DJ F7, só toca fumadão É o F7, só toca fumadão Tota as ideias, meu amor Eu vou precisar ter Pra te controlar na base Te chama pra fuder Quanto dinheiro eu preciso, amor Pra ter você Vou te carregar pra fazer Pra nós dois se envolver Vou botar só um pouquinho Vou botar só um pouquinho Toma o teu carinho Eu vou te machucar Vou botar só um pouquinho Vou botar só um pouquinho Toma o teu carinho Eu vou te machucar Vou botar só um pouquinho Vou botar só um pouquinho Toma o teu carinho Eu vou te machucar Eu vou te machucar A moleca é só calagem Pedico agora por dia Não vou te machucar Não vou te machucar Tempo sim, bora aplica Faz sua puta Só vadia Não vou te machucar Tempo sim, bora aplica Faz sua puta Só vadia Não vou te machucar Tempo sim, bora aplica Faz sua puta Só vadia É o DJ F7 Só toca fumadão É o F7 Só toca fumadão Obrigado.